Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha maminha, maminha, maminha Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha maminha, maminha, maminha Sou louco sim, do meu jeito, jeito louco de te amar Se discutimos, passo o tempo a pensar em ti É para ti que eu vivo sem ti Acaba o meu mundo, eu quero ser o teu papi Oh baby, love me Deixa eu entrar no teu coração No teu coração Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha maminha, maminha, maminha Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha maminha, maminha, maminha Mas o que te faz pensar que a minha vida sem ti vai tão bem? Sempre procuro estar contigo, porque só tu és meu abrigo Eu adoro te amar, adoro ficar, adoro sentir os teus braços em mim Adoro brinchar, adoro tocar, fazer de mim o meu viver Eu quero ser a tua maminha, maminha, maminha E tu serás o meu papi, papi, papi Eu quero ser a tua maminha, papi, papi Oh, deixa-me ser o teu papi Deixa-me ser o teu papi Deixa-me ser, deixa-me ser Eu me deixo assim, deixa-me ser Deixa-me ser, deixa-me ser E tu serás a minha mami, mami, mami Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha mami, mami, mami Eu quero ser a tua maminha, maminha, maminha E tu serás o meu papi, papi, papi Eu quero ser a tua maminha, mami, mami E tu serás o meu papi, papi, papi